Bom dia pessoal, aqui é o Poison Plantio, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica para vocês hoje gente, nós vamos estar falando de uma frutinha deliciosíssima, conhecida como adove alis não sei se você conhece essa fruta, vou estar botando aqui a foto dela gente, essa fruta foi introduzida no Brasil recentemente pelos colecionadores de fruta e nós tivemos o êxito de ter a sorte, ter um amigo nosso que tem essa variedade peguei os galhos, germinei tudinho, estamos com elas todas germinadas, enraizadas hoje vamos estar passando para você o passo a passo e como você enraizar o galho da adove alis doce então chega de enrolação, se inscreva aí embaixo, acompanha as próximas notificações vem comigo que o vídeo é bom voltando aqui gente, como vocês estão vendo aí, nós estamos com essas estacas da dovi alis dovi alis doce, uma frutinha bastante deliciosa que chegou agora há pouco no Brasil é, é, não faz muito tempo, é, e só pessoas que, é, colecionadores de frutíferas que possuem essa variedade e eu tive sorte, é, fui numa casa de jardinagem comprar uma frutífera, é, um esporte que a gente encomenda tudinho e nós tivemos a sorte de encontrar ela, se não foi agora, é uma história, tô falando nós tivemos essa frutífera, eu vou estar botando aí, a fruta aí, na tela aí, pra você estar vendo aí qual é a fruta é, e, essa fruta é muito deliciosa, ela é doce, é dovidal e doce e ela é de origem exterior, e nós conseguimos aí, tá fazendo aí essas estaquias aí, pra você que, é, é, conseguir manter esse porte é, as pessoas que, queria muito ter essa estaquia, era dovidal e doce, e não pode, e é muito difícil nós estamos produzindo as estacas, é, e vamos estar passando aqui, pra estar ensinando a vocês é, a estaca da dovidal e gente, é, muito fácil de, de ocorrer a germinação, fecundária e dar raízes e, nós estamos utilizando aquele mesmo, é, enraizador, o hormônio do butílico é, esse hormônio aqui gente, como esse hormônio funciona gente, esse hormônio gente é, como se fosse um sal, ele é, um hormônio, é, bastante poderoso, químico não era nem pra eu estar pegando, é, químico e poderoso, e que estimula o enraizamento da sua planta nós estamos com a estaca aqui ó, como vocês estão vendo, nós estamos, deixamos duas folhas mas você vai utilizar aqui ó, vai deixar aí, durante cinco minutos você também não pode ultrapassar esse perímetro gente, porque é, pode ocorrer que as estacas venham envelhecer né, e ficar podre, de tanto, de tanto tanta proteína que ela puxou, então você, depois de dez minutos, dez minutos não, me desculpem cinco minutos no máximo, vocês vão utilizar aqui, uma areia, é, lavada gente, essa areia pode ser uma areia, é, de construção, ou essa areia de chuva mesmo, que tem aí, na porta da sua casa, você pode estar utilizando, você vai fazer o que, você vai pegar a estaca depois, e vai enfiar gente, aqui gente, gente, aqui é só um exemplo, você vai utilizar um copo descartável, não uma cuscuseira pequenininha, que a gente está utilizando, que é só um exemplo é, você vai utilizar um copo descartável, porque quando vem ocorrer a germinação dos brotos e, e as raízes, você não vai poder danificar o torrão, então, tendo o copo descartável, você vai quebrar o copo e já vai plantar do jeito que está, mas pode, você vai plantar na areia mesmo, é, na areia mesmo, vai nascer as raízes, e, e você vai fazer a plantação com a areia, com tudo mesmo, é, botar lá, e depois as raízes pegam e saem da areia e vai para a terra, você vai guardar num local totalmente, ambiente úmido e escuro do sol, nada de sol, que ela aí está numa cirurgia, está num período de observação, você vai estar observando, e essa fruta é muito deliciosa, gente, é, ela ainda não produziu não, é, a árvore que eu tenho aqui, é, perto aqui, da minha residência, é, ela não produz ainda, mas através da internet eu vi tudinho, sei como é, e valeu muito a pena aí eu estar germinando aí, é, essa aí está aqui aí, como vocês estão vendo aqui ó, nós estamos com essa muda, que eu quero estar mostrando a vocês, é, como vocês estão vendo ó, essa muda nós obtemos, nesse mesmo processo, de estaquia que você está vendo, é, embaixo dela gente, é a areia, o torrão, e por cima nós utilizamos o barro, e assim as raízes se espalha, e você não danifica a sua planta, como vocês estão vendo aí, está aí, em breve, é, produzirá seus frutos, vai ser uma delícia, e é isso aí gente, o vídeo de hoje foi isso aí, espero que vocês tenham gostado, esse vídeo foi o vídeo da dovidales, doce, o nome é meio complicadozinho, mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, existe vários outros tipos de dovidales, viu gente, existe amarelo, vermelha, e é isso aí gente, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostou, vocês cliquem aí no joinha, Fiquem com Deus, e tchau tchau gente. E aí E aí